E aí, turminha! Preparados para brincar? Vamos lá, hein? E a brincadeira de hoje é o mestre mandou! Quem sabe brincar dessa brincadeira? Tenho certeza que todos estão falando eu, tia Cris, eu. Isso mesmo, mas teremos alguns comandos diferentes. Qual foi hoje o nosso tema? Foi trabalhar muito direita, esquerda, não é? Então, nós vamos fazer esta brincadeira. Então, atenção aos comandos, tá? Então, a brincadeira será a seguinte, ó. A tia Cris vai pedir para vocês irem para frente, dá um pulinho para frente. E a tia Cris vai pedir para vocês irem para trás, dá um pulinho para trás. A tia Cris vai pedir para vocês darem um pulinho para a direita. E aí, vocês vão para a direita. Só que, olha, prestem atenção. Sei que vocês aí estão me assistindo, eu vou para a minha direita, né? E depois eu vou pedir para ir à esquerda, ó. Dá um pulinho para a esquerda. Só que, como vocês estão me assistindo de frente, a tia Cris vai fazer como se fosse espelho, tá? Então, toda vez que eu for pular, falar à direita, eu vou pular para a esquerda para vocês poderem me acompanhar à direita aí. Certo, turminha? Combinado? Então, vocês estão preparados? Quem quiser, ó, chame a mamãe, papai, titio, vovó. Ou se não tiver ninguém aí pertinho, vamos brincar só eu e você? Combinado? Então, preparem aí. Tirem os móveis de perto e vamos brincar. Deixa a tia Cris colocar a pochila dela aqui. E vamos lá. Então, vamos lá, hein? Um, dois, três e... Direita! Um pulinho para a esquerda. Um pulinho para frente. Para trás. Certo? Agora eu não vou fazer, hein? Fica com vocês. Então, vamos lá. Direita! Esquerda! Para frente. E aí? A tia Cris até fez. Atrás. Então, frente. Frente! Frente! Trás! Trás! Direita! Esquerda! Frente! Vocês aí, hein? Frente! Frente! Trás! Trás! Direita! Frente! Frente! E aí, acertaram? Gostaram da brincadeira? Vocês podem continuar aí. Combinado? Podem também ensinar a mamãe, o papai, os irmãos, tá bom? Divirtam-se aí, certo? E se puder, postem uma foto lá de vocês brincando junto com a família, tá? E não esqueça de marcar a página do Colégio Educar ou lá de Jaguariúna, tá bom? Colégio Ambro Jaguariúna. Combinado, turminha? E agora, vamos para a lição de casa! E aí, turminha? Vamos para a nossa lição de casa? Ah, já está terminando a nossa aula! Que pena! Então, vamos lá, hein? A pochila, página 46. Para casa, 6. Um, mostre as imagens a seguir as pessoas mais velhas de sua família e pergunte se elas brincavam assim quando eram crianças. Em seguida, faça um X nas brincadeiras que elas realizavam. E aí, a primeira, peteca! Segundo, pião! Terceiro, bolinha de gude! Ou quarto, amarelinha! Será que brincavam de todas as brincadeiras? E já conhecem também? Hum, perguntem aí! Agora, dois. Pergunte em que lugares seus familiares ou responsáveis brincavam? Dentro ou fora de casa? Respondam aí! Três. Contorne as imagens das brincadeiras que você também realiza! E aí, turminha? Gostaram da aula de hoje? Espero que sim! Olha, um beijo enorme pra quem está fazendo aula online aí, para todos os primeiros anos da tia Karine, da tia Nívia, da tia Pathy, da tia Cris, né? Que agora começaram também alguns. Um beijão pra todas as turmas, pra todos os primeiros anos. Mojimirim, Mojigossu, Jaguariu, Nó! Um grande beijo! Até a próxima aula! Boas atividades!